O capítulo 2 de Salmos Olá, queridos amigos, continuamos o estudo dos Salmos. O capítulo 2 de Salmos é um capítulo profético sobre o Messias, pois tem a ver com a unção do rei, não se referindo aos reis do passado, mas a Jesus como rei. O Novo Testamento está relacionado ao capítulo 2, referindo-se a Jesus como rei e ungido de Deus. O Salmo 2 começa falando sobre como homens e reis se oporiam ao ungido de Deus. Isaías também menciona que Jesus seria levado como um cordeiro, um matadouro. Isso se confirmou quando, ao iniciar seu ministério, Jesus enfrentou grandes homens e governantes que o maltrataram e também o humilharam. Porém, o Pai Celestial deu-lhe a vitória sobre a cruz. Quando Jesus esteve na terra, ele sofreu muitas tentações. Satanás, quando o levou ao monte, quis zombar dele e humilhá-lo. Porém, Jesus Cristo mostrou que seu Pai era Deus Todo-Poderoso, que poderia fazer muito mais do que Satanás oferecia. Amigo querido, este capítulo do Salmos nos permite ver um Jesus Cristo que teve que enfrentar muitas dificuldades, muitas tentações, mas que nunca esqueceu quem era seu Pai. Muitas pessoas zombaram de Jesus e o humilharam, mas o que eles não sabiam era quem era Jesus. Muitas vezes dizemos que cremos em Jesus, mas não sabemos plenamente quem ele é. Muitas vezes também o humilhamos e zombamos dele com a nossa forma de agir. Mas o mais maravilhoso é que ele morreu por todos nós e nos dá a oportunidade de acreditar nele, de louvá-lo, de buscar seu santo nome e receber sua graça divina. Nos versos 7 e 8, pode-se ver que Deus Pai reconhece Deus Filho e pode-se ver claramente que ele é o dono de todo o universo. Como mencionado na passagem, Deus pode lhe dar as nações como herança e ajudar você a vencer as batalhas. Deixemos que o Senhor nos ajude a vencer as batalhas da vida. Ele pode nos dar vitórias e a melhor herança, que é o reino dos céus. A última parte do capítulo 2 nos mostra como Deus dá a vitória ao rei ungido de Deus, aquele rei que colocou sua confiança no Senhor e foi capaz de ser vitorioso. Da mesma forma que aprendamos a confiar no Pai, pois ele certamente nos dará a vitória. Bençãos do nosso Deus para você.